Olá, eu me chamo Lucas Brasil Souza Coutinho, sou bolsista PBIC FAPEMA e o meu trabalho é intitulado Uso Variável do Imperativo no Falar Maranhense, e foi desenvolvido sob a orientação da professora Cybele Correa Beliche Alves. A gramática do português prevê formas próprias para o imperativo das segundas pessoas, tu e vós, enquanto se utiliza do presente do subjuntivo para as demais pessoas e para as construções imperativas negativas. No entanto, a língua falada difere da realidade gramatical e se utiliza tanto das formas indicativa quanto subjuntiva para todos os casos. Dessa maneira, tivemos como objetivo nesse trabalho investigar a variação no uso das formas indicativa e subjuntiva do imperativo, tomando como base a análise de fatores linguísticos e sociais, a fim de constatar a situação de concorrência e co-ocorrência entre essas formas na fala de maranhense. Nossos objetivos específicos foram analisar o uso variável do imperativo na fala de maranhense, examinar os fatores estruturais sociais e ou discursivos que condicionam o fenômeno variável em estudo e mapear a distribuição variável do imperativo, com vista a contrapor os resultados obtidos com os gestados brasileiros em que o fenômeno já foi estudado. Na metodologia empregada, realizamos pesquisas bibliográficas, construção de corpos com base em dados coletados de questionários linguísticos do projeto Atlas Linguístico do Maranhão, que está em consonância com o projeto VACINTE, coletamos dados das falas de nativos de São Luís, Pinheiro e Tumtum e selecionamos fatores sociais e linguísticos para investigar o fenômeno. Por fim, realizamos a análise qualitativa e quantitativa dos dados no programa Gold VarbX. Como resultados, observamos que, no que diz respeito aos fatores sociais, o fator localidade não se apresentou significativo, o fator faixa etária revelou que tanto jovens como idosos favorecem o uso do indicativo e o fator sexo mostrou que falantes do sexo feminino também favorecem o seu uso. Quanto aos fatores linguísticos, frases com construção na segunda pessoa de singular, com verbos monossílabos ou paralelismo fônico presente, revelaram favorecer a variante indicativa. Já a presença ou ausência de evocativo não mostrou grande variação. Concluímos, então, que, atualmente, no estado do Maranhão, a preferência pelo uso da forma indicativa do imperativo por parte dos falantes, não apenas na capital, mas em alguns de seus municípios. E esta é uma pesquisa inicial que pretende ser continuada, e os resultados aqui expostos devem ser considerados tendências. Ainda assim, apresentam um progresso considerável em direção à maior compreensão do português falado no Maranhão e da variação em questão.